Música Fala corredores, tudo bem? Olha que bacana, hoje é um vídeo diferente Eu quero compartilhar com vocês a felicidade de um convite que eu recebi recentemente Para ser embaixador de uma prova Uma prova não A maior maratona da região norte-nordeste Querem descobrir qual é? Faz o seguinte Vamos assistir o vídeo original com a gente agora? Juntos? Bora lá Música Estou aqui com um homem do quilometragem E aí cara? Bora correr galera! Bora correr galera! Vim conhecer Caruaru pô! Vim de longe para conhecer Caruaru A gente fez aqui... O incêndio frio O incêndio frio E Silvio veio aqui Aí eu trouxe um presente para tu Olha, dependendo do presente Se for presente de grego não quer não Não Eu ganhei um presente de grego aí Que pelo amor de Deus Muito pelo contrário Meu amigo, um presente desse Deixa eu botar aqui E rapaz Eu queria que você abrisse isso aí Agora eu vou segurar Nós estamos aqui na faculdade, né? A gente já está na faculdade Isso é verdade Conheço a faculdade de nome já De renome, né? Isso, estamos aqui na Maurício Nassau Está em Caruaru Adoro mochila, tá? Adoro mochila Aí esse é um presente A Maratona Internacional Maurício Nassau Está entregando para você Primeiro isso aqui Não é conta não, né? Não, é boleto só Opa, carta Uma cartinha, né, velho? Fala, Silvio, vamos no programa Aquilo metragem Assim partindo, pessoal Que mentira Assim foi, não Mineiro morando no Rio de Janeiro Desde 2013, realmente Daqui a pouco vai se tornar Pernambuco Olha, eu já vim mais a Pernambuco Do que fui na minha casa Lá em Minas esse ano É verdade, é mentira, não Pernambucano, pelo carinho Que demonstra com a nossa terra Sempre traz de um conteúdo Diferenciado para ajudar o corredor Contribuindo muito Para o nosso esporte É, eu me coloco muito No lugar do corredor Até porque você é corredor E também eu sou de fora É, verdade Então eu penso muito Na pessoa que é de fora Informação é tudo, hein? Se eu puder ajudar o corredor Ele preocupava menos com a corrida Ótimo Ainda bem que deixou o futsal É, eu era de uma mal Eu comecei a correr Porque eu tinha gente Para jogar bola O acondicionamento físico Foi perdendo E aí Pô, correr depende só de mim Então calcei um tênis E fui correr O futsal perdeu Mas a corrida ganhou Isso, garoto Boa Gostaríamos de te parabenizar Pela corrida número 100 É, recentemente Eu fiz minha corrida número 100 Já fiz nove maratonas Perdi a conta de contas meias Mas eu não sou ultra Vou chegar lá ainda Em breve Reza subjetivo Reza subjetivo recentemente No desafio do Rio Que dureza É, foi um desafio muito duro Mas deu certo Mudou minha mentalidade de corrida Que a corrida Só para poder cobrir a prova Eu comecei a ver Que as pessoas Me acompanhavam E se inspiravam A melhorar Então eu melhorei Os corredores que se acompanham Também melhoraram Acho que todo mundo ganhou Melhor que eu, tá? Não tenho pretensão Nenhuma de ser melhor que ninguém Apenas melhor que eu mesmo Que eu acho que é isso Que é o mais importante É isso aí Deve ter sido incrível Gostaríamos de proporcionar Mais um momento marcante Você aceitaria entrar Para o nosso time de embaixadores? Seria uma honra para a gente Dessa maratona internacional Maurício de Nassau Pô, tem que responder agora? Posso pensar? Agora você pode abrir a placa Dá uma olhada aí Não é boleto, né? Não, algum boleto desse Eu queria também Opa Olha aí que bacana Em nome de todos os amantes Das corridas de rua Temos a honra De homenagear Seu Silvio Boy Com título de embaixador Da maratona internacional Maurício de Nassau Por sua dedicação e paixão Pelo esporte E pelo seu fomento A prática esportiva Em todo o Brasil É dia 29 de setembro? Isso É uma semana depois Do meu aniversário Olha aí Bora comemorar aqui então Que presente, hein? Que presentaço, velho Eu já posso ficar de uma vez? Pode, é sujo Não, eu não preciso Eu não preciso ir embora Correr não Eu posso ficar aqui Por mim eu já fico direto Ó, abre a camisa também Eita, deixa eu pegar aqui Que caiu Que é a realidade Que não tem esse negócio De frescura não Se quiser guardar aqui também Tudo importa Tem mais algumas coisas aí dentro Ó, vamos mostrar o que tá aqui dentro Que tá mais fácil Toalhinha é importante Sempre dá, ó Eu sujo bastante Tem Barrinha de proteína Opa, ó Carbogel Tem mais aí Fazer os meus belos treinos Pra maratona No ar, isso não é sal, né? Ainda tem uma barrinha ali embaixo Ó, chequeira Uma chequeira Adoro chequeira também Mais uma barrinha Acabou? Ó, tô só você abrir a camisa Dá uma pergunta Essa aqui é a camisa da prova? Aí você quer saber demais Primeiro eu acho que você deveria abrir Pra depois perguntar Abre aí, véi E aí? E aí? Gostou? Tá, tem um detalhe aqui, ó Ah, garoto Isso, cara Muito legal, né? Muito honrado e agradecido Por esse presente, realmente É Todo mundo sabe que eu não sou daqui E, pô Vim de tão longe E ser agraciado, homenageado Lembrado Isso, verdade Acho que não tem nem palavra Pra poder agradecer Venho correr sim Com certeza Boa E pretendo fazer uma cobertura maravilhosa Porque o povo daqui É um povo muito acolhedor Sempre que eu venho aqui Me sinto muito em casa Tanto que eu nem quero ir embora Então, venho sim Pode contar comigo Muito obrigado Aê, garoto Maratona Maurício de Nassau Vai ter cobertura do programa E quilometragem sim Aê, pai Bora correr, galera Bora correr, galera Bem, pessoal Viram aí que bacana esse convite? Aliás, ó Vocês viram no vídeo Tá aqui comigo Vou mostrar primeiro A plaquinha, né? Tá aqui a plaquinha Olha que coisa chique E Ela Olha que moral Queria aproveitar e agradecer novamente A organização da prova pela confiança Pelo convite, pela lembrança E agradecer a vocês que nos acompanham aqui Porque sem vocês isso aqui não seria possível Se é porque o convite foi feito É porque o trabalho é bacana Vocês gostam E a gente faz com carinho E pretendo fazer com muito carinho essa prova Mostrar pra vocês Percurso lindíssimo Essa turma bacana Que é Da Maratona Maurício de Nassau Lá em Recife Alô Recife Tô chegando, hein? E vocês vão acompanhar agora também Várias partes dos meus treinos Pra essa prova Beleza? Tá aí então, meus amigos Olha Que moral Eu sou um dos embaixadores Da Maratona Maurício de Nassau Internacional, hein? Beleza? Vamos junto comigo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo ou amiga Que tá buscando uma prova diferente A Maratona Maurício de Nassau Tem 5, 10, 21 e 42 Vamos lá correr com a gente? Só gente bacana Os embaixadores Vai ser uma prova linda Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Por exemplo Participar de provas ao longo do Brasil Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão E nos acompanha também Nas mídias sociais Facebook, Instagram Tudo é programa Quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag também Programa Quilometragem Tudo junto Pra poder postar suas fotos No Instagram E aparecer Na nossa hashtag Tá certo? Meus amigos e minhas amigas Alô Recife Tô chegando, hein? Muito obrigado Vamos junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto